Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galera. Bangalizinho aqui do GDF, mano. É um sub novo. É um sub novo. Ele virou sub recentemente. Hoje em dia de Clint Jungle, mano. No Lenda. Eu vou acelerar aqui 1.25. Mano. Mano, olha. Não, não. Olha essa poderosa ranqueada, mano. Com Clint, Mia, Leslie e Roger no mesmo time, mano. Nossa, mano. Sério mesmo. É impressionante, mano. Eu estou olhando. O que eu estou vendo na minha tela é completamente inesperado. Impressionante, mano. E tem uma Laila do outro lado ainda, né? O legal é que só tem o Roger de ADC bom para valer. O Clint é bom também. Mas está na Jungle, né? Ai, o Brasil é bom demais, mano. A ranqueada brasileira é boa demais, mano. Ah, ele mesmo acelerou? Não, cara. A justiça tem braços prontos. A justiça prevalece. Eu tenho mesmo que repetir isso. Não sei o que ele colocou na Leslie, mano. Foda-se a Leslie, meu nobre. Tá, ele fez o path dele. A Mia morreu. Também tomou gank. Não tem muito o que fazer, não. Tem a volta de rotação no time dele? Não dá para saber, né? Já está 0-3, mano. Não, pior que tem um Baxer Roaming, mano. Nossa, horrível. No time inimigo lá, só tem um pick bom, mano. Que é a Lunox. O resto ali é pick ruim. Obviamente, no Lenda dá para fazer qualquer coisa, né? O Clint farma mal também, mano. Um monte de Creep aqui, ó. Ele está voltando base para quê, velho? Olha isso. Olha o tanto de Creep, velho. Tem Creep para caralho. Tô ganhando a poderosa Lailinha. Ah, a Mia está em rotação, ó. Beleza, focou a Laila. Micro play, boa. Ele falou que a Lília pegou... O cara pegou Lília, né? Que é um mago. E não deu para cancelar a partida. Por isso que tem esse monte de ADC. E o Roger não conta como ADC, mano. Ele conta como soldado. Não pode pegar Roger se o intuito for cancelar a partida, velho. Loucura, mano. Eu tenho uma bala. Eu ia ver as play do Clint, né? Pelo amor de Deus. A partida durou 21 minutos. Levaram o top ainda. Perderam todo o bot. Mano, a skill nem está tão ruim, né? O farm está uma merda. Pô, para 5 minutos de partida, eles estão bem atrás, velho. 6 minutos. Ele acelerou a partida aí, sei lá por quê, mano. Pô, foda que o cara acelerou o bagulho e está mó confuso de ver, velho. Porra, devia ter falado para ele mandar só o replay normal, mano. Que ele é novo. Ele nunca deve ter visto, né? Pô, em galhos aí é triste. Pô, em galhos aí é triste. Cara, o farm está empatado, mano. Isso é inacreditável, né, velho? A lenda é insana demais, velho. O lenda é realmente uma incógnita bizarra, mano. Depois das 21, você não consegue... Nossa, 400 de gold, velho. Mano, é isso. Se farmar, ainda dá. Você só pode ir até as 21 mesmo, né, Kuro? Vou até mandar mensagem aqui para o Lucas. Vou até mandar mensagem aqui para o Lucas. Beleza, fizeram um... Nossa, o Clintzão está estourando, mano. Hum, é f... Me cinturando no Clintz, peguei 76 stack. Que bizarro demais, é, 76 stack é insano. Mas você só ganha metade disso de defesa, né? Ele também fez cinturão. Não vale a pena. Cinturão e perfurador ainda? Nossa, a bruxa está torta demais, mano. Não dá para ver os stacks do cinturão. É, agora ficou ruim para eles. Mano, nossa, a PT ainda está na metade, mano. Meu Deus, ainda falta 10 minutos dessa porcaria. Ou isso, é no Lenda, mano. No Lenda, as partidas no Lenda são muito ruins, mano. Com todo respeito. As partidas no Lenda são ruins demais, mano. Agora os caras... Mano, os caras... Tem uma... Uma dificuldade para finalizar a partida depois do... Do mid-game, mano. Por que não cancelaram? Claro, o Roger não conta como ADC, mano. O Roger conta como soldado, velho. Doideira, velho. Nem sabia disso, nem eu. O bot do gelado amassar esse time é terno gelado, mano. Não, doido... A minha está 0-9, mano. A minha rotação está 0-9. Os caras estão preparando para fazer o Lorde. Estartaram. Tem três ADC, mano, batendo no Lorde. Quatro com a Lailinha ajudando o time, né? Esmaitou bem. A Lunox está splitando. Mano, esse jogo é maravilhoso. A Lunox está splitando. Morreu todo o time dele. Teve que abandonar. A Lunox, um poderoso mago. Está quase levando a T3. Levou a T3, mano. O Lorde nasceu. O time dele todo... Mano, é muito bom, velho. Ele não morreu ainda, então o perfurador deve estar no limite. Esse cara deve ter pegado no mínimo um honra, né? No mínimo um honra. No Lenda, dá para ganhar essas partidas troll no Lenda. Dá para ganhar, cara. Se você tiver o mínimo de noção. Tem que ter pego um elo altinho ali. Como eu disse, um honra, talvez. O Lorde foi free, né? O Lorde foi completamente free. A Flush dos moleques é um Roger. O Roger tanca, tá? Não, o Aldous foi sem pensar... O Aldous foi sem pensar duas vezes, mano. O Clint já está dando uma passiva e a 1 na Lailinha. E mandando ela de Vasco. A Flush dos moleques é um Morro. O Lorde foi sem pensar... Tomou o picoco do Baxa Não tomou Esmaiçou, saiu Nossa, que azar, velho E o time dele ainda conseguiu matar muita gente O Roger foi fazer o Lord O Roger foi fazer o Lord Tomou mais um pick-off Muito triste, velho Esse é ruim de jogar solo, mano Se tu tomar pick-off já era Aí, ó Pior que eles ainda estão ganhando o jogo, mano Olha lá, ele é caetano muito Vendeu perfuradora da Play? Com certeza Só se tivesse mais do que 70 stacks Aí vale a pena, porque o dano é muito alto, mano Finaliza com 9, 8, 9% É muita coisa, velho Fechou com 4 kills e já morreu duas vezes É, então já tá pra vender Não dá pra saber se ele vendeu ou não Cara, impression... Mano, é impressionante como essa partida é ruim, velho Não, maluco Eu jogo partidas ruins, assim Depois do Glória, várias Várias partidas ruins Mas tá em dia? Vai, mano Mano, a qualidade dessa partida é muito baixa, mano Essa partida, mano É uma partida altamente zoneada de nada, mano É uma zona, mano Isso é mal É uma partida de bangas, velho O jogo ainda tá empatado contra 4 ADC, mano Tipo, ninguém sabe nada Ninguém sabe limpar uma lane Ninguém sabe controlar uma wave, mano Não, ano que vem, mano Ó, vamos lá, se dá tudo certo, né Eu tô pretendendo me mudar Eu tô pretendendo me mudar E aí eu já consigo É... Eu já consigo Eliminar um desses problemas aí da minha vida, né Aí eu quero fazer a Bangas Academy, mano Com dois tipos Uma ensinando gameplay E a outra ensinando a upar conta Que são duas coisas que a galera Tem muita dificuldade Eu vou tentar passar, mano Mano, o máximo possível Eu vou tentar fazer o máximo possível de vídeos, velho Que... De vídeos que... Que ensinam coisas, mano Que não são nem tão difíceis assim, velho Ele não vendeu perfurador Tentar fazer o máximo de vídeo possível de build Mano, vamos ver, vamos ver Se der certo vai ser bem legal Então... Enfim, né Tomara que dê tudo certo, mano Mas, mano, olha isso É muito ruim, mano Nossa, a partida foi muito ruim, mano Ele ganhou, né O cara joga muito bem Dá pra ver, né Que ele joga muito bem Dá pra ver que ele é a única pessoa Que tá no elo Que não deveria estar, né Você olha pelo KDA aqui, mano Nem a Laila Laila não... Só bateu e andou pra frente Esse time aqui deu... Deu sorte desse aqui Isso é muito ruim, mano Esse time aqui deu sorte desse aqui Isso é muito ruim, mas... É... Velho Doideira, mano Nossa, ruim demais, mano Ele joga muito bem, né Nossa, que loideira Que partida ruim, cara E aí E aí Obrigado.